Fala pessoal, tudo bem? Cristiano aqui da EcosTV, passando mais uma vez aqui para gente falar sobre TV Smart. Eu creio que vai ser o meu último vídeo sobre isso, até porque esse vídeo aqui é para deixar a minha opinião do que é que eu acho. Porque muitos estão me perguntando, Cristiano, qual é o melhor? Comprar a TV Smart ou a gente compra a TV e o meu aparelho de media box? Certo? Então vamos falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, eu peço a você que se inscreve, dá um like aqui, comentem que a gente está aqui para isso, falar sobre media indoor, poder ajudar você a tirar algumas dúvidas, na medida do possível. Se você quer entender mais, quer implantar esse projeto na tua cidade, aqui embaixo tem um link do nosso nosso treinamento aí, que são mais de 40 vídeo-aulas, ensinando a você do básico avançado no mundo da mídia digital indoor. Então entrando agora no assunto, a questão, Cristiano, qual é a melhor? TV Smart ou comprar uma TV sem ser Smart e o aparelho de media box? Eu creio que primeiramente a gente tem que botar tudo na balança. Do jeito que as coisas andam hoje, eu sempre vejo a questão de custo-benefício. no fim, no bom português, valores. Quanto é que custa uma TV Android hoje? Você vai pesquisar, eu dei uma olhadinha esses dias aí, R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, uma de 32 polegadas. E quanto está uma CC Smart? E eu só comprei a CC Smart e o media box, quanto é que vai custar? Então assim, eu não quero falar aqui essas questões, porque isso vai variar muito, certo? Do aparelho que você está usando aqui, TV sem ser Smart e um media box e uma TV Smart Android. Senão não roda nosso sistema, tem que ser Android. Então, se eu for comprar, se fosse Cristiano agora, eu saio daqui para comprar, eu ia procurar custo-benefício. Então, se eu ver que a TV com o media box está mais em conta, eu compraria isso, não pensaria nem duas vezes. Mas também assim, estaria mais em conta em questão, a diferença, se não estaria muito longe. Vou dar um exemplo, se tiver uma distância aí de R$ 100, eu creio que você optaria aí pela, optaria aí R$ 100, R$ 150, só pela TV Smart. Mas como eu sempre oriento, custo-benefício, que até essas dicas nós damos aqui, eu partiria por comprar nesses Facebooks, que os Marketplace, que vende usada, TV sem nova, tem muita gente vendendo, até porque estão comprando Smart, estão vendendo as antigas CC Smart, ou está vendendo a antiga para comprar o Smart, então a gente acha aí muito baratinho aí, R$ 500, R$ 600, estourado, estourado, ela novinha. E compra o aparelho de media box, que ele hoje está custando aí na faixa de R$ 200. Então, deixa eu comparar aqui, uma nova Smart, que são novas, lançaram de dois anos para cá, três anos para cá, praticamente. E uma TV semi-nova com media box, sai muito mais barata a TV semi-nova com media box. E ponto final, eu vou comprar agora tudo zero. Então, se você comprando tudo zero, eu partiria logo para as TVs Smart e Android. Isso assim, são minhas opiniões, e digo novamente, tudo tem que ser colocado na balança. Comodidades, qual seria o melhor questão de comodidade? A princípio é a TV Smart. Por quê? Porque, quais seriam os benefícios dela? Quando você ligar essa TV lá no ponto de venda, não você, mas a pessoa que fica lá responsável, ou gerente, ou um funcionário, ou até o próprio dono do estabelecimento, na hora que você ligar essa TV Smart, o sistema vai informar. Porque ela conecta a internet e o sistema vai dizer na hora. Já é uma coisa que, às vezes, dá esse problema aqui do outro lado. Porque a informação não é da TV, a informação é do media box. Então, acontece muito que as pessoas, às vezes, desligam a TV e esquecem de desligar o media box por N motivos. Então, às vezes, o que é que nós fazemos de manhã? Que é uma rotina básica da gente. Vamos ligar o nosso computador, o nosso celular, a partir de 8 horas, e verificar aqui os pontos que estão conectados. Às vezes, você olha lá no seu celular, ah, o ponto lá na farmácia X ou na planificadora Y está conectado. Aí, daqui a pouco, mais tarde, a gente liga um cliente. Ah, é... Poxa, eu passei aqui, a TV está desligada, o que é que está acontecendo? Aí, você acha, como é que eu olhei aqui e está ligado? O que está acontecendo? Mas não é. A informação é do media box, não é da TV. Então, acontece muito isso, da TV. Não muito isso, mas bem quando acontece, né? De a pessoa achar, o dono do projeto achar que a TV está ligada, não está. Quem está é o media box. Já na TV Smart, você não ia ter esse problema. Toda vez que você olhar lá, aqui não estiver conectado, então, 90% que não foi ligada a TV. Claro que tem os problemas. Por um motivo ou outro, não está conectada. Aí, a gente vai ligar para a pessoa lá, saber se mudou alguma coisa lá no ponto de venda, para fazer a troca. Beleza? Ou lá resolver o problema. Então, pessoal, essa é a minha dica hoje. É claro que é uma tendência. Amanhã próximo, não vai ter mais TV sem ser Smart. Só vai ser Smart. Mas, enquanto hoje, para o projeto de media indoor, para quem está chegando, para quem está entrando, eu ainda vou nessa questão de custo-benefício. Agora, se eu tenho condições, vou comprar tudo novo, eu vou para a Smart. E aí, não tinha questão, não pensava nem duas vezes. Então, essa é a dica desse vídeo. Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser.